Música Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Correia, que estabelece regras para a manipulação e o beneficiamento de produtos de origem animal artesanais no estado do Rio. O beneficiamento é uma etapa da produção, em que o alimento recebe melhorias que agregam valor ao produto. De acordo com o projeto, a produção deve acontecer em unidades sujeitas à inspeção oficial e deve restringir ao máximo o uso de ingredientes industrializados, além de outras medidas. O texto também define as normas de inspeção e fiscalização sanitária para esses alimentos, que são produzidos em pequena escala e com técnicas manuais. A matéria foi aprovada e segue agora para a sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o programa Passarela Segura. A ideia do deputado Anderson Moraes é que o Poder Executivo promova ações para garantir a segurança dos pedestres nas passarelas, inibindo, por exemplo, o tráfego de motocicletas nesses locais. O projeto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de ovário. O objetivo é levar informações à população, promovendo ações de conscientização que possam facilitar o diagnóstico da doença e reduzir a mortalidade. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado em primeira discussão que ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário.